As transmissões automáticas se transformaram nas queridinhas, na preferência do consumidor, né? E 70% dos carros comercializados hoje são transmissões automáticas, tudo por conta do quê? Do conforto, da comodidade, da durabilidade, será? Dá uma olhada aqui, uma oficina especializada em transmissão automática e está assim, ó, bombando, né? De carros com problema na transmissão automática. Para entender o que está acontecendo e como você pode preservar mais a sua transmissão automática, eu estou aqui com o Guto. O Guto é o especialista aqui, um cara que dá aula de transmissão automática, não é isso, Guto? A gente gosta muito, né? A gente gosta muito, né? Pois bem, a gente precisa de especialistas, né? Como você aí, para ajudar as pessoas aí com relação à transmissão automática. Me diz uma coisa, realmente hoje a transmissão automática se transformou na queridinha do consumidor brasileiro, né? Ah, com certeza. Hoje a gente vê que a maioria dos veículos saem de montadora já equipado com a transmissão automática. Isso vem gerando muito serviço para a gente também. Até porque eu estou olhando aqui os carros que você tem aqui nos elevadores, são carros que já vêm aí com 7, 8, 9 anos de uso, né? São carros que já faz um tempo que estão rodando e agora estão pedindo uma manutenção na caixa, é isso? Exatamente. Tirando os veículos que existem, onde existem defeitos crônicos, né? Opa, repete isso? Defeitos crônicos. Defeitos crônicos, ou seja, tem uns que estão vindo aí por tempo realmente, mas tem uns que têm defeitos crônicos. Exatamente. Alguns veículos com 50 mil quilômetros apresentam já algum tipo de defeito, né? É o que a gente chama de defeito crônico. Mas a maioria dos casos, ela vem por decorrência de falta de manutenção preventiva. Durante um período aí eu vi o pessoal muito preocupado com o radiador, segurar a temperatura das caixas, né? Isso realmente aconteceu, né? Em alguns casos. Sem dúvida. Na verdade, o fluido da transmissão automática, ela passa por refrigeração. Ela usa o sistema de arrefecimento como a parte dessa refrigeração, né? Então também é importante cuidar do sistema de arrefecimento. A oxidação do fluido, ela vem por conta da faixa de temperatura. A transmissão automática, ela é um componente que trabalha com uma faixa de temperatura alta. Eita! Então isso faz com que esse fluido tenha uma degradação precoce. Qual é o erro mais frequente do cara que tem uma transmissão automática? É ele parar numa descida e já jogar em parque e pendurar? É ele mandar um neutro quando não deveria? O que acontece quando eu tô com uma transmissão automática e vou lá e bato o neutro numa transmissão automática? É, na maioria das vezes o erro realmente é do usuário, né? O usuário usa ele como freio de estacionamento. Esse dispositivo que é sensível, ele vai falhar, ele vai quebrar. Vai parar o carro? Olha só. Procedimento passo a passo. Parou o carro? Põe o câmbio em neutro. Aciona o freio de estacionamento. Tira o pé. O carro não se movimentou? Isso significa que de fato você parou o carro pelo freio de estacionamento. Aí sim, põe o pé no freio, parte, desliga o carro e vida que segue. Qual é talvez o segundo erro frequente? Se você tá num aclive muito íngreme e esse carro passa a ter mudanças de marchas constantes, ou seja, ele tem uma descendente, uma ascendente e volta pro descendente. Na prática você tá andando com o carro e ele tá andando, 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 sobe uma marcha, desce uma marcha. Gostaram da sonoplastia, gente? Ótimo. Ficou bom. E aí o que acontece? Nessas mudanças de marcha consecutivas, a temperatura vai aumentando por conta desse atrito das mudanças de marcha. Então, você tá numa serra, por exemplo, muda pra cima, desce, pra cima, desce. Chega uma hora que esse fluido vai estar a mais de 100 graus. Entendi. Nessa hora, se você opta por uma marcha manual, você para ali no 1, no caso tem carros que tem L, 1, 2, ou você vai pro manual e vem aqui no pedal shift, você diminui esse estresse. Exatamente isso. Aí, rapaz, até parece que eu entendo de alguma coisa, rapaz. Mitos e verdades. Há quem ache que andar no neutro economiza combustível, né? E você já deve ter visto aqui no meu canal de que isso não é verdade, né? O carro quando tá engrenado com o pé fora do acelerador, o consumo de combustível é zero. Se você põe o carro em neutro, né? Aí sim, pra fazer o motor funcionar, você não tem ali a força cinética. Olha como eu tô falando bonito, produção. E aí acontece o quê? Você precisa fazer a queima. Então, sempre carro engrenado. Mas há quem insista em colocar o carro na famosa banguela. Isso quando o câmbio é mecânico. E tem gente que faz isso no câmbio automático. O que pode acontecer? O pior é que tem mesmo, César. Nesse momento, pode haver um conflito dentro de um conjunto, de um componente que a gente chama de conjunto planetário. E ele se estoura inteiro. O carro para na hora. Quer economizar R$ 2,00, R$ 3,00 de combustível colocando no neutro? Além de você não economizar, porque não é isso que faz economizar combustível, é o carro engrenado. A chance de você vir parar nesse estaleiro aqui, meu amigo, com a caixa toda detonada, minha amiga, é muito fácil. Bom, agora você entendeu algumas dicas aí para você preservar a sua transmissão automática no jeito de conduzir o carro. Só que no próximo vídeo, a gente vai falar sobre um mito. Troca ou não troca o fluido de transmissão automática. A polêmica está lançada. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!